Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você que está participando dessa programação procurasse se desvencilhar das mensagens negativas que eles mandam enquanto nós estamos fazendo o programa. Por favor, faça um favor a mim, faça um favor a você mesmo e, sobretudo, a Deus. Não dê crédito, não dê ouvidos àqueles que jogam pedras. Por favor, não responda, deixa eles falarem. Não fica registrado, não fica nada registrado. Eles estão falando à toa. Então, você não deve querer me defender, querer defender a Deus, querer defender a igreja. Deixa eles falarem. A melhor defesa é ficar calado. Calado. O calado vence. Então, e por falar em ouvir ou não ouvir, eu queria que você lembrasse que nessas últimas semanas nós temos trabalhado muito sobre a palavra, que a palavra tem poder. A palavra tem poder. A mensagem já foi dada há alguns dias, mas eu quero dizer, eu quero bater na tecla, eu quero que você não esqueça que a sua palavra tem poder. A sua palavra, a minha palavra, a palavra de qualquer um, tem poder. Ela tem poder. Agora, ela tem poder para as pessoas, para as pessoas que têm ouvidos para ouvir. Então, se uma pessoa que tem ouvidos para ouvir qualquer palavra, então ela vai ouvir palavra que vem com o espírito ruim e ela vai ouvir palavras que vem com o espírito bom. Então, ela mistura tudo, não consegue, ela não consegue discernir, entender qual que seja, qual a palavra boa para ela. Então, a melhor coisa que faz, preste atenção, uma coisa é ouvir, outra coisa é falar. O poder de falar é para todo mundo. A palavra tem poder independentemente de quem fala, seja Deus, seja o diabo, ou seja as pessoas. Agora, nós que temos ouvidos e discernimos, entendemos, temos aquela concepção da palavra de Deus, o entendimento, o ensinamento da palavra de Deus, a mentalidade divina, nós temos os pensamentos de Deus, então a gente sabe que a palavra que traz dúvida, que ameaça, que ofende, a palavra que xinga, a palavra que faz a pessoa ter medo, a palavra que traz ansiedade, a palavra que faz a pessoa ficar para baixo, desanimada, triste, a palavra que ofende. Essas palavras vêm do mal, essas palavras são do inferno. Então, quem é de Deus, simplesmente não ouve, não dá atenção, não responde, não dá a mínima atenção, deixa falar. Por quê? Porque quem está falando e ofendendo, certamente vai ficar cansado de falar. Vai ficar cansado porque não vai ser respondido. Agora, também, quando a pessoa é de Deus, ela tem consciência de que quando a palavra, poxa, traz ânimo, traz certeza, traz segurança. Por exemplo, uma oração. Quando fazemos a oração, ela abençoa as pessoas, não é verdade? Por quê? Porque é uma oração a Deus, é um clamor a Deus por aquela pessoa. E nós vamos fazer o clamor a Deus por você. Nós vamos fazer a oração daqui a pouco por você. Agora, eu quero que você medite, que você pense, que você raciocine, porque a maior parte ou a maioria das pessoas, mesmo cristãs, evangélicas, católicas, espíritas, mesmo com outras religiões, são pessoas, às vezes, sinceras, são sinceras, porém, não tem aquele discernimento, aquele entendimento para perceber se a palavra vem do bem ou vem do mal, se vem do diabo ou vem de Deus. Por exemplo, eu lembro, na minha adolescência, eu lembro durante o meu trabalho de evangelismo, eu lembro dentro da minha igreja antiga, eu lembro no meio da minha família, muitas palavras eu ouvia que não me ajudavam em nada, só me colocavam para baixo, só queriam me colocar para baixo, só queriam me enterrar ainda mais. Eu ouvi palavras de amigos, parentes, pastor, até pastor, bispo. Olha, eu ouvi muitas palavras, todas elas negativas. Ninguém acreditava em mim, porém, por conta da minha fé na palavra de Deus, por conta da convicção que o Espírito Santo me dava, eu simplesmente virava as costas. Eu não respondia, eu não discutia, eu não tentava me defender, porque quanto mais a gente tenta se defender, pior fica, pior fica. Então, eu deixava que Deus viesse me defender. E, de fato, com aquela convicção que Deus me dava, com aquela certeza que Ele me dava na Sua palavra, nas Suas promessas, eu ia em frente. Eu encontrava força, vigor. Eu encontrava energia para vencer Satanás e todo o seu inferno. Mesmo assim, as pessoas me olhavam como, sabe, aquele patinho feio, aquele franguinho bem fraquinho. Pois é, eu era assim. Eles achavam assim. Só que dentro de mim havia um poder violento e que eles não conheciam. Mas eu sabia que estava dentro de mim. E esse poder me fez enfrentar o inferno. No filme Nada a Perder, você vai ver isso. Você vai assistir, você vai ver a perseguição, as injúrias, as calúnias, o desprezo. De tudo e de todos. Mas, você vai ver também que nós vencemos. Por quê? Porque firmamos o nosso ser. Firmamos a nossa mente, o nosso intelecto, nas promessas de Deus. E é isso que você tem que fazer, minha amiga e meu amigo. É isso que você tem que fazer. Vejam o que Jesus falou. Olha só essa palavra que Jesus falou. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Não é bacana isso? Quer dizer, pela boca de duas ou três testemunhas. Testemunhas naturalmente de Deus. Toda palavra seja confirmada. Então, eu queria que você soubesse. Quando você crê na palavra de Deus, Então, você é uma testemunha. Mas, aquele que falou que é Deus, a segunda testemunha. Então, toda palavra vai se confirmar. Quer dizer, você não precisa, teoricamente, você não precisa de ninguém. Você só precisa de si próprio e de Deus. Olha, eu vou dizer para você um segredo. Não adianta nada a gente crer em Deus, crer na palavra dEle, se a gente não crer em nós mesmos. Essa é a realidade. Você vê quantas pessoas estão nesse mundo, caídas, prostradas, e crêem em Deus. Mas, por que não acontece nada? Não acontece nada porque elas crêem em Deus, mas não acreditam em si mesmas. Agora, se você não crê em si próprio, como é que você vai acreditar em Deus? É ou não é? Se eu não creio em mim mesmo, como que eu vou crer em Deus? Quer dizer, na prática, as pessoas que dizem que crêem em Deus e são fracassadas, é porque elas, na realidade, não crêem nem em si mesmas. Nem em si mesmas. E essas pessoas são tidas como fracas, débeis. Você sabe, minha amiga e meu amigo, vou dizer para você uma coisa. Sabe qual é a situação pior do fraco? A pior situação do fraco é ele se acovardar, é ele aceitar essa situação que é fraco, confessar que é fraco. A palavra tem poder. E quando ele fala, ah, eu nasci, eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser assim mesmo, para ser infeliz. É como nós vimos o testemunho de uma mulher, semana passada, ela disse, ah, eu nasci já no fundo do poço. Desde que eu nasci, eu já nasci no fundo do poço. Quer dizer, confissão, confissão de fracassado. A pessoa diz, ah, minha vida, eu não tenho sorte. Nem eu tenho sorte. Eu vou dizer para você uma coisa. Você que confia na sorte, eu, bispo Macedo, vou dizer para você. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Quem quiser a minha sorte pode ficar à vontade. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. E sabe por que eu quero que a sorte vá para os quintos do inferno? Porque ela nos quintos do inferno, eu não vou ter azar. Eu não vou ter azar. Eu não vou ter azar. Eu não creio na sorte. Eu não creio em horóscopos. Eu não creio na leitura de mão de ninguém. Até porque, se a leitura da mão dissesse a verdade, e a pessoa que não tem mão, como é que vai ser? Não tem destino? Então, usa a cabeça, amiga. Usa a inteligência. A sua vida depende da palavra que você ouve e professa. Eu ouvi, eu conheci a palavra de Deus. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu conheci Deus. Porque Deus é a palavra. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, vem na palavra de Deus. Jesus disse, o Espírito é o que dá a vida, é o Espírito Santo. E é a palavra. Como é que eu posso crer numa pessoa que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto? Mas, quando eu leio a palavra dEle, eu estou lendo, eu estou vendo, eu estou vendo Deus ali. Que tem Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Espírito e vida. Então, você que está fraca, débil, abatida, caída, azarada, você vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque, basicamente, basicamente, porque na sua cabeça você tem se enchido de palavras, se enchido de palavras de desânimo. E os outros, se você não crer em si próprio, como é que os outros vão crer em você, vão acreditar em você? Você vai pedir emprego, mas você já vai derrotado? Você já vai com os olhos assim, ó. Por favor, me dá um emprego. Então, a pessoa diz assim, esse camarada, eu não vou dar emprego para ele, porque eu preciso de gente que venha produzir. Eu preciso de gente que venha me dar lucro. E você vem com aquela cara sem graça, desanimada, e quando você fala, você não passa segurança em si mesma, em si mesmo, então você não vai ser empregado nunca. Minha amiga, minha amiga e meu amigo, a palavra tem poder. E se a palavra tem poder, imagine quando você une, você se torna testemunha na crença da palavra de Deus. Você e Deus, você e Deus, se unem, se casam, e os dois vão arrebentar. Você vai arrebentar. Não fique esperando pelo marido, pela mulher. Não fique esperando pelo patrão, pelo empregado, pelo governo. Ninguém vai fazer nada por você. Só você mesmo pode fazer alguma coisa por você. Mais ninguém. Quando você crê em si mesmo e na palavra de Deus, então você casou com Deus, você vai, você conquista. Onde quer que você vá, você vai ser aquela pessoa que vai brilhar, que vai arrebentar. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela leva essa palavra, a palavra de sabedoria, a palavra de inteligência, a palavra de discernimento, a palavra de vida. E quando as pessoas recebem essa palavra, elas são curadas, elas são libertas, a vida delas muda como da água para o vinho. Por quê? Porque elas bebem da palavra, elas bebem do Espírito de Deus. E pronto. Aí começa a acontecer. Ela começa a vencer. Vencer as suas fraquezas, vencer as pessoas que estão do seu lado e querem derrubá-la. Vencer o mundo. Ela vence o mundo. Ela vence o inferno. Ela vence o mundo. E eu sou testemunha disso. Se você for ver o filme Nada a Perder, você vai ver que eu sou uma testemunha viva do Espírito de Deus aqui neste mundo. Eu sou uma testemunha viva da grandeza de Deus. Porque eu não apenas criei nele, mas eu criei também nele. E quem quisesse crer comigo, amém. E quem não quis crer, paciência, fica para trás. Mas eu vou voar. Por quê? Porque há uma fé. E não tem nada em ninguém que possa impedir o sucesso daqueles que creem em si mesmo e, sobretudo, creem em Deus. Porque se eu creio em mim, então eu creio em Deus. Se eu não crer, se eu não creio em mim, como é que eu vou crer em Deus? Se eu não creio nem em mim, não é verdade? Fala a verdade, minha amiga e meu amigo. Se você se vê no espelho, você se toca, você dá uma mordida, você sente dor, você não crê em alguém que você está vivendo na pele, como é que você vai crer em uma pessoa que você não vê, não toca? É ou não é? Aí é que está. Quando você crê na palavra de Deus, você crê em si mesma e crê em Deus. E foi isso que aconteceu com esse testemunho que nós temos. Um juiz, um juiz que estava a ponto de se matar. Um homem intelectual, um homem capaz, estava a ponto de se matar. Olha só o que aconteceu com ele. Vamos assistir. Meu nome é Nivaldo. Eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente destruída. Cheguei num momento de crise. Eu era empresário, muito bem sucedido, uma empresa com mais de 100 funcionários. E naquele momento eu me vi sem absolutamente nada. Rodeado de dívidas, eu me vi rodeado de problemas, ao ponto de eu pensar em me suicidar. Naquele período, naquela época, eu achava que eu não tinha nenhuma saída para mim, a não ser o suicídio. E após um final de semana trancado em casa, com medo e preocupado, porque aproximava-se da segunda-feira, eu sabia que na segunda-feira ia começar todo o meu tormento de ex-funcionários me procurando para me cobrar, fornecedores, dono do escritório onde nós tínhamos o nosso showroom no comércio. Enfim, eu só tinha dívida. E eu pensei no suicídio. Por volta de 2h30, 3h da manhã de um domingo, eu levantei da minha cama e liguei a televisão. Mas eu liguei a televisão por conta de estar pensando apenas em abrir a janela do 12º andar do apartamento onde eu morava e me jogar, porque eu achava que se eu me matasse, eu resolveria todos os meus problemas. E foi ali, naquele momento, eu subi na cama, eu terminei pisando no controle da televisão. E quando eu pisei no controle da televisão, ligou, e a televisão ligou justamente no canal onde estava passando uma programação da Igreja Universal. E o interessante, naquele momento, é que tudo que o pastor falava é como se ele estivesse lendo a história da minha vida, é como se ele estivesse lendo todos os meus problemas. Até que, num determinado momento, eu parei mesmo, sabe? Eu desci da cama e desisti de pular, dei ouvido àquela programação. E o pastor, ele falou forte quando ele disse que ele sabia que ele conhecia uma pessoa que podia me ajudar. E ele falou que essa pessoa era o Senhor Jesus. Naquele momento, eu me aproximei da televisão e eu comecei a chorar e me abracei com a televisão. E eu só me lembro que eu acordei no dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã, com o sol batendo no meu rosto. E eu decidi sair da minha casa e ir direto para a Igreja Universal. Eu morava no Imbuí e eu não tinha o dinheiro para pegar um transporte, porque eu tinha perdido tudo. Eu tinha carro, eu tinha perdido o carro, eu não tinha nada, absolutamente nada. E como eu tinha vergonha de entrar no ônibus pela traseira e ser posto para fora, eu decidi que eu vinha andando. Então, eu saí do Imbuí até a Igreja Universal, até a antiga catedral, andando. E ao chegar na catedral, eu busquei falar com o pastor que tinha conversado comigo na madrugada. Aconteceu que depois da reunião das 3 horas e após a minha insistência em falar com aquele homem que tinha conversado comigo na madrugada, o pastor, da época, o bispo, na verdade, ele veio falar comigo. E quando ele veio falar comigo, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse vindo na minha direção. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, num momento de muita dificuldade, desacreditado de tudo e de todos. Eu não tinha esperança de absolutamente nada. Mas aí eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a me libertar dos meus medos, porque foi na Igreja Universal que eu me encontrei. E assim eu comecei a minha vida. Assim eu, com muita luta, com muita dificuldade, eu comecei a entender a necessidade de buscar a Deus. Eu entendi a necessidade de buscar uma transformação de vida. E foi a partir daí que eu tive o meu encontro com Deus. Foi a partir daí que eu fui abençoado pelo Espírito Santo. Foi a partir desse encontro com Deus que houve a minha verdadeira transformação de vida. Após o meu encontro com Deus, após eu ter a certeza de que eu era um homem convertido, de que eu tinha um relacionamento com Deus, foi que eu pensei em constituir uma nova família. E assim eu conheci a minha atual esposa, que me deu duas filhas lindas, duas filhas maravilhosas. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa feliz, eu reconstituí a minha vida profissional. Hoje eu sou um juiz, eu tenho prazer em servir a Deus, esse Deus que eu conheci através da Igreja Universal. Eu tenho uma vida feliz, eu tenho tudo que... Aliás, eu não tenho tudo, eu tenho o que... Eu nem imaginei que um dia eu pudesse ter. E essa é a história da minha vida na Igreja Universal. Pois é, minha amiga, eu não sei se você percebeu ou tem percebido no poder da palavra de Deus. Olha só, a Bíblia diz, a Bíblia ensina, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Minha amiga, meu amigo, eu quero que você entenda que a mesma coisa aconteceu com o doutor Nivaldo. A mesma coisa. Havia trevas na vida dele, dívidas, ao ponto de ele querer se matar. Mas, ele ouviu uma palavra vinda da boca de um servo de Deus. Mas a palavra era de Deus. A boca era do servo. É muito legal isso, né? A boca é nossa, mas a palavra é de Deus. E ele bebeu aquela palavra, ele tomou aquela palavra. E hoje, o doutor Nivaldo é um juiz respeitado na Bahia, teve a sua vida reconstruída, sua família, que é o mais importante, reconstruída, e tudo se mudou, tudo se transformou na vida dele, que foi a palavra de Deus no início, quando ele disse, haja luz. E as coisas começaram a acontecer a partir da luz. Ele recebeu a luz e, com essa luz, ele pôde enxergar onde ele tinha que atuar. Ele pôde enxergar onde que ele estava errando, se consertou, arrumou a sua vida. E, hoje, a vida dele está deslanchando. Agora, é claro, o diabo vai usar a mídia para falar contra a palavra de Deus, contra a igreja. Na realidade, ele não está falando contra a palavra de Deus. O diabo não vai contra a palavra de Deus. Ele vai contra os pregadores da palavra de Deus. Ele vai contra a instituição que prega a palavra de Deus. Ele vai contra o altar. Ele vai contra a oferta. Ele vai contra os dízimos. Ele não vai diretamente falar assim, a palavra de Deus não vale nada. Ele tenta desmoralizar os pregadores da palavra de Deus. Mas o diabo não tenta desmoralizar a palavra de Deus, porque todo mundo aceita a palavra de Deus como a de Deus. Então, se ele fizer tentar falar contra a palavra de Deus, não vai ter nenhum sucesso. Mas, se ele falar contra os pregadores, especialmente contra um bispo Marcelo, aí as pessoas que não têm discernimento espiritual bebem da sua palavra, quer dizer, da mídia, e acabam se prejudicando. Mas, graças a Deus, sempre há a ação de Deus que dá a volta por cima. Vamos ouvir o testemunho aí. Meu nome é Janaína, tenho 44 anos, sou corretora de imóveis. E eu tinha muito preconceito em relação à igreja e ao bispo Macedo. Mas o preconceito era absurdo, até porque eu falava que eu nunca pisaria na igreja. Eu achava que os pastores eram ladrões, que o bispo Macedo era um ganador, que, na verdade, ele brincava com a fé das pessoas. Inclusive, a minha avó, na época, era obreira. Ela já estava bem velhinha e os obreiros foram levar santa ceia para ela. E eu não deixei os obreiros entrarem. Então, quer dizer, aquilo dali foi... Ela achou um absurdo e eu não deixava, porque eu não aceitava ninguém da igreja. Quando falava que era da Igreja Universal, eu achava que aquela pessoa era minha inimiga. Na verdade, o meu preconceito vinha totalmente da mídia. Porque através de jornais, os jornais batiam muito nisso, né? Tudo que eu assistia, eu absolvia. Eu me lembro que o bispo Macedo fez uma concentração no estádio, acho que foi no Maracanã, o Maracanãzinho. E os pastores cheios de sacos, aqueles sacos de pedidos, mas que eu achava que era dinheiro, né? Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Meu Deus, quanta gente enganada! Será que esse povo não tem estudo? Será que eles entendem das coisas? Acho que aquilo dali deve ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. E eu acreditava naquilo como se fosse verdade e fazia com que as pessoas acreditassem também. Eu colocava, eu impunha aquilo. E eu acabava contaminando outras pessoas também. Eu falava que ele era realmente um charlatão, como sempre falavam, né? Usavam essa palavra. Eu sofria muito de depressão, né? Então, já vi uma vida toda conturbada, tentei o suicídio. E aí foi quando minha mãe chegou e me fez um convite para vir à igreja. Falei, minha mãe tá louca, né? Eu ia naquela igreja dos ladrões. Então, eu precisei dar o braço a torcer, porque eu falei, poxa, eu nunca ia pisar nessa igreja. O que os outros vão falar? E aí eu vi que realmente Deus estava naquele lugar. Eu acabei deixando meu preconceito de lado. E aí que eu vi que os dízimos e as ofertas eram totalmente sagrados, eram bíblicos. E que eu estava totalmente equivocada em relação àquilo. O valor que eles davam para a família, que isso para mim foi muito importante, foi um dos pontos muito importantes. O bispo Macedo, para mim, hoje é uma referência, porque realmente, hoje eu vejo que ele é um grande homem de Deus e o foco dele é ganhar almas. O preconceito que eu tinha vindo da mídia, eu precisei ir fundo até lá para ver que realmente aquilo não existia. Isso para mim foi muito importante, eu ir e conhecer. E não ficar focado no que a mídia me passava. Hoje eu estou feliz porque realmente eu tive um encontro com Deus e esse preconceito que me aprisionava, na verdade, que não deixava eu ir para frente, porque até então, se eu tivesse com esse preconceito até hoje, eu não teria conhecido esse Deus tão maravilhoso que mudou toda a história da minha vida. E eu tenho certeza que se você assistir esse filme, você vai reconhecer a verdadeira história da Igreja Universal do Bispo Macedo e ver que por trás dos bastidores é tudo muito diferente. Agora é hora de atacar. E você que não consegue vir à igreja, que tem um preconceito como eu tinha, que para mim foi uma barreira muito grande que eu venci, e às vezes você está nessa mesma barreira, você também não consegue chegar até a igreja pelo preconceito que as pessoas ou a mídia te passam. Se você não consegue vir à igreja, assista o filme, que aí você vai ver que existem homens de Deus, mulheres de Deus para te ajudar, para te estender a mão, a palavra de Deus que você vai conhecer de fato e de verdade, e você vai ter uma vida transformada como eu tive também. Meu nome é Sandra, eu sou contadora, tenho 46 anos, e antes de chegar à Igreja Universal, eu digo que eu não tinha vida, na realidade. Eu servi os encostos dos 7 anos aos 14, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tentei duas vezes o suicídio, uma foi com medicamento, e a outra foi de bebida. Então, assim, eu queria acabar com a minha vida. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, a ponto de andar pela rua e as pessoas acharem que eu era quase louca, porque eu via vultos se arrastando atrás de mim, tentando me pegar. Então, isso era direto, 24 horas por dia. Eu não tinha paz em nenhum instante na minha vida. Tanto que os meus pais, principalmente a minha mãe, não acreditavam, achavam que era coisa da minha cabeça. Mas eu não conseguia dormir. E eu tinha uma vida, quando solteira, muito boa. Meus pais sempre me deram de tudo, mas eu não tinha essa paz. Eu não conseguia ter essa paz. E aí, eu achei que se eu casasse, mudaria a história da minha vida. Conheci o meu falecido marido e me casei. Aí foi pior ainda. Três meses de casado, ele decidiu que não queria mais com que a gente ficasse junto. E aí foi quando eu comecei a lutar por isso e tive um convite para chegar até a Igreja Universal. Foi muito difícil, porque eu não aceitava. Era a última porta que realmente eu queria bater. Era a Igreja Universal, devido a preconceitos que a mídia já passava sobre isso. Quando o bispo foi preso, eu fiquei muito feliz. Eu fiz até, assim, vamos dizer, uma festa. Saí contando para todo mundo, porque, na minha mente, ele era um ladrão. E hoje eu vejo que realmente ele é um ladrão, mas um ladrão de almas. E, na época, quando ele foi solto, eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada. Mas, enfim, era a única porta que tinha, que me foi aberta, na realidade, para que eu chegasse. cheguei até a igreja e lá eu ouvi uma palavra e ali eu já vi Deus falando comigo e me resgatando ali. E aí eu tive vários desertos depois, porque não vão achando que você chegou na igreja hoje e a sua vida vai mudar, porque ela não vai. é uma obediência. Eu digo hoje, assim, que eu decidi obedecer a Deus em qualquer situação. Então, assim, o meu casamento começou a melhorar, eu comecei a ter... Nós começamos a nos entender já a coisa que não acontecia, já houve diálogo que não acontecia. Nesse meio tempo, eu já não via mais vultos, não tinha mais síndrome do pânico, não tinha mais depressão. E aí eu comecei a falar, opa, aqui tem alguma coisa boa que eu estou vendo o resultado. E aí eu tive uma filha, minha filha com um ano e meio, ela teve uma febre muito alta, de 42 graus, e eu cheguei propriamente com ela quase morta no hospital. Ela tinha várias manchas no corpo e quando eu cheguei com ela no hospital, ali ela realmente faleceu. E aí foi um desespero e no mesmo instante eu disse para Deus, e foi exatamente assim que eu disse para Deus, eu disse, se o que eu ouvi até aqui, na igreja, é verdade, então você vai ter que mostrar que o Senhor existe aqui. E eu dobrei os joelhos e ali eu fiz uma oração muito rápida. Eu disse para Deus assim, não me leve ela, porque aqui eu faço um voto que ela é tua e o Senhor vai fazer da vida dela o que o Senhor determinar. Mas que quando eu me levantar, levante a vida dela. E eu me levantei certa, eu tinha uma certeza de que aquela história estaria mudada. E quando eu levantei, as manchas do corpo dela começaram a desaparecer, assim, muito claramente. E ela sentou na cama, chamou o meu nome, nisso a equipe médica entrou, e aí eles foram verificar a febre dela, então de 42 graus ela passou para 36. E a equipe ficou naquele alvoroço, sem saber, e aí um dos médicos olhou para mim e disse, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas se a senhora crê em milagres, foi o que aconteceu. Porque isso só foi realmente um milagre. Eu ouvia falar do que era a presença de Deus, do que era o Espírito Santo, mas eu não tinha ainda. Eu tinha experiências de Deus, mas eu não tinha o próprio Deus. E aí eu comecei a me revoltar. Só que o que acontecia comigo? Eu tinha uma dureza, vamos dizer assim, de coração. Então, por que eu tinha que obedecer exatamente como dizia a palavra de Deus? Porque não poderia ser do meu jeito. Então, enquanto eu não quebrei o meu eu, o Espírito Santo não pôde agir. Por mais vendo tudo o que eu via da cura da minha filha, da restauração do meu casamento, eu não me rendia. E aí eu tive um outro problema com o meu falecido esposo. Ele teve um câncer raríssimo. E aí foi, eu posso dizer assim, o divisor de águas. Lutei muito, lutei para que ele fosse salvo e na realidade eu não era salva. E aí, enfim, ele acabou falecendo. E após o falecimento, eu sofri muito, porque na época eu já tinha duas filhas. e eu me vi sozinha, sem o Espírito Santo, e eu disse para Deus, eu não suporto mais. Eu estou há 14 anos dentro da igreja e eu não tenho o Espírito Santo. E se o Senhor voltar agora, eu vou para o inferno. E ali, eu fiz um propósito com Deus. Eu acordava pelas madrugadas, eu fiz isso mais de uma semana. Eu acordava pela madrugada, eu me vestia como se eu fosse uma noiva, ao encontro do noivo. Então, eu tomava meu banho, eu colocava a melhor roupa, eu me maquiava, eu coloquei o meu melhor perfume. E às três horas da manhã, eu buscava o Espírito Santo. E isso foi durante uma semana. E eu fiz um propósito com Deus, junto com esse, da forma que eu queria ter a presença de Deus. e aí nós fomos para uma vigília, na época, e eu me recordo que um dia antes, eu fui e disse para a minha filha, essa que teve o problema de saúde, eu falei, eu vou comprar uma roupa, porque hoje eu encontro o noivo. E ainda ela brincou, falou, mamãe, você vai casar de novo? Aí eu falei, vou. Fiz assim para ela. E fui, comprei a melhor roupa e fui para a vigília. E na vigília, eu me recordo como se fosse hoje, e ali, eu fui batizada com o Espírito Santo. Naquele instante, eu digo que, realmente, é como se o céu tivesse aberto para mim. O momento ali da paz e do gozo, essa é a realidade, do gozo da presença de Deus, alegria, não se compara a nada. Não se compara ao dia do meu casamento, não se compara ao nascimento das minhas filhas, não se compara a nada. Nada. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realmente completa. Naquele instante, a minha alegria era tanta, o meu prazer era tanto, que a minha vontade era de sair dali e contar para todo mundo. Abraçar todo mundo. E ir nas pessoas sofridas naquele instante e falar, olha, tem uma solução. como aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida de vocês. Eu não sou melhor do que vocês. E dali nasceu um desejo enorme de fazer a obra e falar de Jesus a qualquer pessoa. Então, hoje, eu tenho minhas duas filhas felizes, casadas. Eu, caso agora, dia 31 de maio, no casamento coletivo, uma pessoa que achava que nunca mais seria feliz. Então, Deus preparou tudo certinho e nada, nada e nem ninguém tira isso de dentro de mim. Porque essa alegria, essa paz, esse amor que eu tenho é o que me faz seguir. Hoje, eu posso dizer que eu conheço a Deus de verdade. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam. da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos orar para você agora. Nós vamos ministrar a fé que Deus nos tem dado na sua palavra. Jesus disse, Jesus disse, pela boca, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E nós vamos confirmar a palavra de Deus. Jesus disse, curai os enfermos. Ele não mandou orar pelos enfermos. Jesus não mandou orar pelos perturbados, ele mandou libertá-los. Jesus não mandou orar pelo cego, ele mandou curá-los. E é isso que nós vamos fazer agora. Mas você tem que concordar comigo. Você que está cego, surdo, mudo, doente, enfermo, necessitado, com problema de saúde, problema sério de saúde, condenado pela medicina, a medicina pode ter condenado você. O mundo pode ter condenado você. Os exames médicos podem ter condenado você. mas a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus penetra nos seus ossos, na sua carne. A palavra de Deus é capaz de penetrar no nosso corpo e separar alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus chega ao seu corpo agora. Você crê? Eu creio que você crê. Eu creio que você está crendo. mas não basta você crer, dizer, ah, eu aceito. Não, você tem que crer, acreditar nessa palavra e assumi-la, tomar posse dela, porque é ela que cura você, ela que liberta você, porque ela vai, ela sai da minha boca por causa que saiu primeiro da boca de Deus. E ela chega até onde você está e faz lavar o seu interior, faz desinfeccionar essa ferida que está dentro de você, faz remover essa infecção, seja livre agora, seja curada, seja curado, seja liberto, seja liberto da bruxaria, da feitiçaria, da magia, seja liberto da religiosidade, seja liberto de todo preconceito, seja liberto de todos os espíritos imundos, enganadores, aquelas entidades do inferno, dos encostos, você que tem encosto aí em você, seja ele arrancado, amarrado, o encosto que está atuando na sua vida, onde quer que a nossa voz chegue, saia agora, em nome do Senhor Jesus, e você que quer ser testemunha comigo e com Deus diga amém e seja curada e receba aquilo que Deus prometeu, graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa, nós voltaremos amanhã, neste horário, nesta emissora, através dessa emissora de televisão, o rádio, e sempre fazendo oração para vocês e levando, ou procurando, ou tentando passar para vocês aquilo que Deus me tem dado. Eu tenho tentado dar para vocês aquilo que Deus me tem dado, porque o que ele me deu me faz feliz, o que ele me tem dado me faz muito feliz, e o que ele me deu eu tenho dado para você para fazê-la feliz. Agora, se você não colocar a sua fé em prática, se você não concordar com essa fé, com a palavra que nós estamos colocando, não posso fazer nada, nem oração vai resolver. Então, tem que haver concordância de duas ou três pessoas, mas Deus já concorda com você na sua libertação, na sua cura, no seu bem-estar, e o Espírito Santo está aí para fazer viva a sua palavra dentro de você. Amanhã estaremos de volta, que Deus abençoe a todos, e até lá em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.